Bem-vindos à Grécia! Hoje é dia 8 de junho de 2011 e eu estou aqui na Grécia, na cidade de Atenas. E eu já estou aqui a caminho de Acrópolis, com meu mapinha na mão. Está um calor de rachar. Eu acho que está por volta de 35 graus, mas a sensação térmica é de mais ou menos uns 50. Bem aqui atrás de mim está o museu do Acrópolis e o Acrópolis fica bem aqui na nossa casa. Olha que emocionante! Acabei de chegar. Muito sacrifício! E toda essa ladeira é um sol excruciante aqui em Atenas. 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 Atenas.